MÚSICA 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 Viseu também é Charlie. Várias dezenas de pessoas concentraram-se este fim de semana no rocio de Viseu para mostrar a sua solidariedade para com as vítimas do atentado terrorista em Paris. Recordando os jornalistas e polícias assassinados na passada quarta-feira por terroristas na redação do jornal satírico Charlie Hebdo, a vigília realizada em Viseu serviu para que fossem proclamados os valores da democracia e da liberdade. Porque isto é um processo livre, é um processo democrático. Nós estamos aqui exatamente por isso, para, de alguma maneira, reforçar aquilo que é a democracia, reforçar aquilo que são os valores da democracia, reforçar aquilo que são os valores da cidadania e do ocidente. É, sobretudo, um movimento de enorme união e que deve unir raças, credos religiosos, deve unir todos os humanistas, todas as classes e todos os homens, homens com letra grande. 17 pessoas morreram na sequência dos atentados da semana passada em Paris. 17 pessoas morreram na sequência dos atentados das prêmicas. Obrigado.